Alegria ao conseguir o iPhone 16. Pessoas de todo o mundo formaram longas filas nesta sexta-feira para comprar o mais novo membro da família Apple. O presidente da empresa, Tim Cook, estava na loja oficial da 5ª Avenida em Nova York para cumprimentar os clientes que não esconderam a empolgação. Adoro vir para o lançamento. Já faço isso há provavelmente 10 anos. Esta é minha terceira vez aqui na Apple da 5ª Avenida e é a terceira vez que encontro o Tim Cook. Então isso se torna parte da minha rotina anual de comprar um novo iPhone. A gigante tecnológica do Vale do Silício investiu muito no novo iPhone 16 e quer seduzir os clientes com um modelo equipado com o Apple Intelligence, um conjunto de novas funções, para todos os dispositivos da empresa, anunciado em junho em parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Inicialmente, as capacidades incluem edição de imagens por meio de inteligência artificial, tradução e funções criativas para mensagens. Com vendas de 39 bilhões de dólares no último trimestre, o iPhone representa 60% da receita da Apple. O celular é a porta de entrada para outros serviços da companhia, como a App Store e a Apple TV, que ganham cada vez mais importância para a empresa fundada pelo falecido Steve Jobs. O celular tranquilo! Obrigado.